Um novo ponto muito importante no caso da portuguesa que ofendeu de forma racista os filhos de Giovanna Eubank e Bruno Galeasso. Bom, surgiu um novo vídeo comprovando que essa portuguesa realmente é muito preconceituosa, porque já teve um caso no dia 9 de março deste ano em que a portuguesa foi flagrada ofendendo brasileiros. Ela dizia, abre aspas, brasileiros voltem para o Brasil, fecha aspas. Quem fez a denúncia foi uma brasileira chamada Eduarda Rabelo, que estava em Portugal. Estava no bar que um amigo trabalha e ela começou a se exaltar dentro do bar. Quando ela saiu, eu estava lá fora com os amigos brasileiros e ela já começou a gritar falando, brasileiros vão para o Brasil. Depois de um tempo de discussão, ela tentou jogar uma cadeira em mim que não acertou e continuou xingando e falando para nós brasileiros irmos para o Brasil. Vamos ver o vídeo deste momento que foi enviado ao colunista Léo Dias para ser publicado com exclusividade. Confiram aí. Conta para mim, o que você está contando aí? Conta de novo! Vai para a brasileira! Vai para a brasileira! Vai para a Brasília! Tu vai contra-me escar, vai contra-me escar, vai contra-me escar. Tu vai contra-me escar. Sabe o que é que vai ser? Eu meto agora. Não me encoste. Sai daqui! Você está com medo? Sai daqui, brasileiros do caralho! Vai para a Brasília! Estou filmando bem a sua cara, estou indo na delegacia. Na esquadra. Na esquadra, sabe? É esquadra? É! É no Rio de Janeiro eu fui dentro! No Rio de Janeiro é delegacia! Vai no c... Delegacia! Sabe aqui! É delegacia! Bom, no vídeo não dá para ver a tentativa de agressão, que a Eduarda relatou que a mulher pegou uma cadeira para jogar nela e não acertou. Mas dá para ver, obviamente, a portuguesa xingando os brasileiros e cometendo a xenofobia. Depois de um tempo, chamei a polícia. Eles chegaram e nem assim ela se controlou. Ficou gritando, me leva para a esquadra, lá é minha casa. Também disse para os policiais que ela não ia levar eles a sério, porque tinha um cara de taxistas. Ou seja, além de desrespeitar os brasileiros, ela também desacatou os policiais. Eduarda conta que não prestou queixa sobre o caso, porque os policiais afirmaram que não iria dar em nada. E também ela não conseguiu identificar a mulher, porque ela estava sem documento. Olha aí, se ela tivesse prestado uma queixa, mesmo com os policiais desencorajando ela, agora seriam dois BOs nas costas da portuguesa. E aí já teria uma coisa a mais ali, né? Para ela poder ser indiciada em uma próxima vez. Infelizmente a justiça funciona assim, né? Mas eu entendo a brasileira. Ela iria ficar horas e horas ali na delegacia, por algo que os policiais já tinham avisado, que não iria resultar em nada. Enfim, e também é bem óbvio aí que a portuguesa estava alcoolizada, assim como ela também estava no caso de racismo contra os filhos de Giovanna e o Banque. E aí por isso que ela foi liberada. Se ela não tivesse alcoolizada, ela seria indiciada. Mas por conta do alcoolismo, a polícia então decidiu que ela não era culpada por aquilo. E ela foi solta. O que é um verdadeiro absurdo. No mais, a brasileira que sofreu com preconceito da mesma portuguesa que ofendeu os filhos de Giovanna e o Banque, afirmou que está à disposição para fornecer relatos para uma nova investigação em cima dessa mulher. Sendo assim, ela pode ajudar a comprovar a reincidência de crimes de preconceito praticados por uma mesma mulher. E aí sim, ela pode ser responsabilizada por tudo isso. Bom pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima e tchau!